Nós, o cara ali já foi vapado, né, mano? Nem nasceu, já foi vapado. Coitado, mano. Tem dois caras na direita, um cara na esquerda. E os dois caras na direita, pelo visto, estão com arco. E eles são amigos do terceiro cara, são amigos do quarto cara. E já estão vindo atrás de mim. Eles não estão vindo atrás de mim. Fica na minha direita. Peraí. Nossa, mano. Eu poderia contestar aquela build ali, mas... Deixa eu pular. Ah... Oh... Holy shit. Oh... O que é isso? O cara ali O cara ali Por que você não sabia isso? Por favor, desculpe Aquele cara vai levantar com toda a certeza Mano, eu tô falando que o moleque levantou Não, ele levantou não What the fuck Pronto, eu não Por incrível que pareça, eu estou errado Na maioria das vezes eu tô errado Por mais normal que pareça E é super normal, eu estou errado Oh Ah, tinha uma caixa verde ali Não tem mais Ué Ué É ele Coloca esse capacete aí Pra não tomar um sódio composto Ah, tá Eu vou tomar vários, né Pô, que eu não consegui andar É Bom, os caras estão formando a Jack, véi Oxi Mano, o que passa na cabeça de vocês? Os caras estão malucos Cara, eu já tenho uma história E esses esquisitoides chegaram agora Querendo sentar no teu colo Que merda é essa? Ou o único que senta de mim Sou eu Oi Tá com ciúme, então É isso Aqui Depois de matar esses dois caras farmando Eu imaginei que eles fossem os farms de um clã Zerg Então eu construí uma base E transportei o melhor loot pra lá Nossa, eu não coloquei cama, mano Fuck Oh Cara, ele é de Thompson Ah, mano Mano, aquele cara ele correu, velho Aquele cara ele correu muito, véi Ele desceu e meteu o pé, mano Bonito Cara, não dá pra ver nada, véi Que não, cara Ai, mano Três caras vão me raidar agora, véi É, já estão É, já estão É, já estão Oh, é muito fraco, sim oh my god what the fuck bro what you doing but brazilian is on top you know i'm from oh my god oh i'm fucking you know you're having a call oh my god i'm not sure i can't kill my craft oh my god oh 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 no you i i thought what you so Os caras tão falando que eu sou hacker, mano. Ó lá, bora contar. 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caras. Vocês contaram comigo? 10 caras eu contei. Quebraram. Tá aí, ó. Eles não são tão burros quanto vocês imaginaram. Yeah. Vou ter que formar minério... Ô, fornei-se não. Vamos, os caras mandaram ir com lanterna, velho. Credo. Oh. Outra jupa de mergulho que esse cara tem, velho. Beleza. Beleza. Não, só que... Vem embora daqui Amigoim Juni, qualquer dia você solta Em algum lugar A sua configuração de vídeo do jogo com calma Por que? Você falando Falando sobre cada coisa? De bala Pô, os caras Realmente trouxeram bala pra mim, velho Isso é de uma grandeza Então pode Mano, meu cavalo Comeu uma lata de feijão e ficou parecendo Trem bala, velho Rapaz do céu Mano, isso foi uma lata de feijão, né Ah, caixa militar no cartão verde Vai voltar lá e vou pegar ela Depois de matar esses dois caras aqui Por que? Fala O cara limpou o amigo dele, mano Por que que ele tá? Ué, acabou? Mano, não tem caixa verde aqui não, pô Ou o cara pegou Ah, eu quero essa resumete, mano Mano, você... O que? O que você está fazendo, mano? Eu acho que foi de mapa, hein, mano Caiu o Shnok aqui, velho Caiu o Shnok ali, pô No way caiu o Shnok ali Eu não tava aqui, mano E trix, velho Eu não tava aqui, velho